A OAB faz parte deste grande movimento em defesa da democracia e da vida. Democracia e Constituição que precisam ser defendidas nesse momento e o direito à vida que está esculpido na nossa Constituição. A vida de todo brasileiro é importante. Olá, eu sou Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que luta sempre pela ciência, pela educação, pela democracia e pela redução das desigualdades. É muito importante, neste momento difícil, que todos os cidadãos e cidadãs estejamos juntos pela democracia e pela vida no Brasil. E a ciência e a educação são essenciais para isso. Junte-se a nós. Precisamos de você. Olá, eu sou a Rosana Barroso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Em toda a nossa história, a UBS luta em defesa da educação, da vida e da democracia, dentro e fora das nossas escolas. Por isso, a gente adere ao movimento Brasil pela Democracia, porque acreditamos que esse é um debate central nessa nossa luta pela construção de um Brasil melhor, mais justo e menos desigual. A democracia no nosso país está sob grave ameaça. Sem democracia não tem luta pelos nossos direitos. Não tem defesa do meio ambiente, da água, do rio, da floresta, de direitos indígenas. Não é o combate às desigualdades sociais. Esse daqui é o momento da gente se unir, de esquecer qualquer tipo de diferença e estar junto na defesa do Brasil e na defesa da nossa democracia. A pública central do servidor está aqui para defender com os companheiros a vida e a democracia. Somente a democracia nos dá a vida plena. Portanto, estamos aqui pela democracia brasileira e pela vida. Sou o pastor Inácio Lemke, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. E nesse momento nós nos unimos com todas as forças em defesa da vida em toda a sua amplitude. Por isso, estamos apoiando a campanha em defesa da democracia no Brasil. Sou o Benedito Tadeu César, um dos coordenadores do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático e de Direito. Fundado em 2016, para defender a democracia, o desenvolvimento nacional sustentável, soberano e com equidade social. Nós associamos ao Movimento Brasil pela Democracia, pois ela está em risco e precisa ser defendida por todos.